Prefeito Hilário Paulo, sete meses de administração, já pôde tomar pé da situação do município e acredito que já dá para mostrar algumas coisas já com carimbo Hilário Paulo. E nesse mesmo sentido, estou agora fazendo a festa de São Domingos, uma festa com atrações nacionais que vai movimentar e está movimentando todo aquele distrito. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, enfim, todos os ouvintes. Dizem que nós estamos aí uns sete meses de nossa administração e já começamos com uma pé de toda a situação. Já realizamos uma grande festa de São José em Breja Amadeus, uma grande Semana Santa em Farrena Nova e não ia deixar por medo, no Distrito São Domingo iremos realizar uma grande festa onde no dia da festa a gente dá de presente a população de São Domingos, a praça da entrada do Distrito de São Domingos. Uma bela praça que a população vai poder se usufruir. Mas quando a gente faz uma praça em São Domingos, alguém pode dizer, não, por que não faz o calçamento do povo que está pisando na lama? A gente está fazendo também o calçamento lá no loteamento de Zé Monteiro. Já começamos o calçamento lá. Estamos fazendo com o recurso do IPTU, a festa com o recurso do IPTU, a praça com o IPTU do povo. Mas paralelo, a gente faz um investimento em uma praça em São Domingos, na hora de aproximadamente 150 mil reais. E neste momento também estamos em Breja Amadeus, fazendo um investimento no valor de 160 mil, que é a sinalização, onde iremos sinalizar o Brejo, a cidade. Até porque o trânsito do Brejo é um pouco desorganizado e vamos organizar o trânsito. Mas logicamente que para a gente cobrar do motorista, a gente precisa fazer o dever de casa. E o dever de casa é a gente sinalizar a cidade que já iniciamos a sinalização muito em breve. E estaremos entregando as 50 ruas principais aqui do centro do Brejo Amadeus, totalmente sinalizadas, com placas indicativas, sinalizações horizontais, verticals. E as ruas, determinando ruas onde serão mão, outras serão contramão, onde o trânsito possa fruir com mais tranquilidade. E que quando qualquer pessoa chegar em Brejo Amadeus, encontrar um ambiente organizado. Da mesma maneira que a gente está fazendo em São Domingos, onde o turista que chegar lá e for para a festa de São Domingos irá encontrar um ambiente muito organizado. E aproveito essa oportunidade para dizer também que hoje o Brejo Amadeus, nós já demos o reajuste aos professores, e os professores de Brejo Amadeus recebem os melhores salários da nossa região. Fico com a consciência, com o meu dever, tranquilo, porque eu sei que a gente só vai melhorar o nosso município através da educação. A gente implementou algumas políticas públicas para melhorar a vida da população, onde os jovens, eles, no seu entreturno, eles têm algumas atividades. Qualificamos, equipamos e criamos a Secretaria de Defesa Social, que através da Guarda Civil e suas operações com drone, que tem sido feita nos quatro cantos do município. A gente hoje já tem indicadores de índice de violência do estado de Pernambuco, onde o Brejo Amadeus ainda tem muito a melhorar. A gente ainda precisa fazer muito, fica esse registro, mas a gente tem os indicadores, onde tem o maior índice, um dos municípios que tem o maior índice de redução é o Brejo Amadeus. Isso graças às políticas públicas que a gente implantamos, através da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Achete Social, uma decisão de governo e também através da Guarda Municipal, que tem feito um belo trabalho no meu município. Fomos a primeira instituição de segurança que utilizamos drone para as nossas operações, onde hoje já começa a ser copiado em outras guardas e também com a Polícia Rodoviária Federal, que também passará a usar drone. E nós fomos pioneiros com esse equipamento. Então, Jairo, esses meses que a gente passamos, passamos, a gente fez algumas ações na questão hídrica em Brejo Amadeus, na seca com os cacimbões. Aqui em Brejo Amadeus, lá no Boa Esperança, nós refrigeramos e reformamos a escola, refrigeramos a creche dos alunos aqui de Brejo Amadeus, refrigeramos e melhoramos o anexo para a escola São Domingos, refrigeramos a escola São Domingos, estamos com todo o equipamento montado, só dependendo da CEP, já construímos, inclusive já pagamos até a taxa para as subestações, tanto para a escola São Domingos como para a escola Santa Maria, que também irá receber acondicionado em todas as salas. Hoje, todas as equipes de saúde da família estão funcionando e vamos inaugurar, entregar à população mais um equipamento agora aqui em São Domingos, aqui em Brejo. Em seguida, para 90 dias, temos uma previsão de entregar mais um novo lá no distrito de São Domingos. E estamos aguardando que o governo do estado cumpra com a sua obrigação com relação ao FEM, que é para a gente concluir o hospital de Brejo Amadeus, que trará uma grande infraestrutura ao pessoal. Sem contar o que a gente fez na pista de vaquejado, onde a gente reformou para os nossos vaqueiros, um ambiente com qualidade. Reformamos o Matadouro, estamos reformando o Açougue, já reformamos o prédio onde funcionava o fórum, que passará a ser do município. E a gente irá economizar aluguel, colocando lá a Secretaria de Agência Social e o Bolsa Família. Enfim, a manutenção das estradas, estamos com cinco máquinas. Todas as máquinas que estavam quebradas, a gente recuperou. E estão trabalhando, fazendo as estradas, para que o povo tenha tranquilidade e possa caminhar. e os seus carros não quebraram tanto. Graças a Deus! Esse ano, o Açougue choveu muito. E tem estradas que a gente teve que recuperá-las. Já está no terceiro reparo. E eu peço a Deus que eu ainda tenha que reparar mais duas vezes esse ano, que é um sinal que está chovendo. E, logicamente, a gente tem feito essas ações. Entre as ações que a gente tem apoiado o Esporte Amador, entre outras que a gente tem nesses sete meses, a gente já está demonstrando ao povo o que a gente vê. E, Lário, a gente sabe, você que tem a sua vivência política, aqui na Câmara de Vereadores, e continua com essa amizade, visitando e tendo um bom relacionamento com a Câmara, não é? Lógico. Aqui, olha, eu digo a você, eu estou prefeito, eu estou cumprindo uma missão lá, mas eu amo o Legislativo. Quando eu chego aqui, eu digo isso todo dia aos funcionários, eu sinto saudade quando eu chego aqui. Aqui é um ambiente que, quando eu passei, é um terço de minha vida. Foram 12 anos que a gente passou, quase um terço de minha vida, a gente passou aqui dentro. Então, eu construí amigo, tenho essa casa, muita saudade, tenho muito carinho por essa casa. Entendo os debates que nós passamos aqui, os que, no momento, acontecem, os que vão acontecer como natural. E eu me sinto feliz quando eu estou nessa casa. Eu acho até estranho lá na Prefeitura, eu sinto saudade ainda da Câmara. Oi, Lário, nesse contato com a Câmara, a oposição, como tem em todo município, uma oposição, situação, mas os projetos que o Lário manda para aqui não tem objeção nenhuma, não é? Olha, aqui todos são funcionários do povo. Aqui é funcionário do povo, o funcionário, o assessor, o advogado, o vereador. Então, quem é funcionário do povo, a gente tem que se emprestar, se postar, prestar bons serviços à população, que é quem paga o nosso salário. Na Prefeitura, eu tenho esse mesmo entendimento. Eu sou um funcionário do povo. Não sou melhor do que ninguém no município. O gari da Prefeitura, eu me igualo a ele. Eu estou em uma função de gerência, mas eu não sou melhor do que ele. E aqui é do mesmo jeito. E os vereadores, por ser situação, a oposição, e ser funcionário do povo, eles têm por obrigação em ter um compromisso com o povo. E não votar as coisas pelas questões pessoais, pelas questões partidárias. Precisa votar pela necessidade da população. E acredito que é o pensamento dos vereadores, situação ou oposição, que aqui estão. Até porque nós estamos em um período onde a população é muito inteligente e geralmente os políticos, que não estão sintonizados com o sentimento da população, eles tendem a ter pouco tempo em suas funções. Hilário, foi levantada de novo a questão, inclusive o companheiro Alberto Xavier está lá direto de Brasília e manda um abraço para você, que ele sabe da sua luta também na emancipação, para a emancipação do Distrito de São Domingo. E você não pode ir dessa vez. Mas é uma luta que você não esquece, não é, Hilário? Exatamente, Hilário. Eu não estou em Brasília, porque a gente está também, nesse momento, organizando a festa do Padroeiro de São Domingo. A nossa comunidade, o lugar que eu sonho em um dia se transformar em cidade. Hoje eu estou prefeito do município, eu poderia até mudar o discurso. Mas se você me perguntar se eu sonhava em ser prefeito ou ver São Domingo em cidade, eu preferia ver São Domingo em cidade. E qualquer outra pessoa sendo prefeito. Até porque qualquer uma pessoa que tenha compromisso tem condição de ser cidade. E o sonho da minha vida, que eu ainda não realizei, é ver o Distrito de São Domingo se transformando em cidade para que São Domingo possa cuidar dos seus problemas e administrar aquele grande distrito que já tem uma estrutura de cidade, tamanho de cidade, maior do que muitas cidades do país e que ainda não é cidade. Mas dizer que no próximo movimento estarei em Brasília lutando. Não é porque agora eu estou prefeito que eu vou dizer que São Domingo não precisa ser cidade e precisa ter um prefeito. Hoje São Domingo tem um prefeito, mas São Domingo não atingiu o objetivo que é ser cidade. Se for por ser prefeito, eu já estava aqui. O discurso é o mesmo. A luta continua. Hilário, então faço voto que a festa seja uma festa uma festa boa, claro, em paz. Como a gente sabe, os índices de violência do distrito ali diminuíram bastante. Isso a gente testemunha. E também, Hilário, e as pessoas aproveitarem bem a festa. É uma festa que você fez todos os esforços, tirou dinheiro lá do baú para conseguir contratar grandes atrações com as parcerias também. E espero que seja uma festa boa e que todos se divirtam, que isso é o principal motivo. É exatamente, Jairo. Eu fiz o que o Matuto faz. Você já viu o Matuto quando está comprando uma coisa? É uma briga danada na Pirangate para o preço cair. Eu dou tanto. Não, tu vem por tanto. E assim a gente pegou essa briga. A gente conseguiu economizar nesses cachês, desses artistas. A gente discute em preço e que a gente, graças a Deus, se você pegar os valores em que esse artista se apresenta nos outros locais e ver lá, você vai ver o quanto o distrito de São Domingo vai pagar menos. Logicamente, que também tem a contribuição da população de São Domingo. Que pagaram o seu IPTU e a gente também, a gente oferece a festa e a gente fez a economia. É tanto que o Tribunal de Contas hoje está mandando cancelar quase todas as festas. Porque os prefeitos deixam de pagar o salário do funcionário para fazer uma festa. Não estou com o salário do funcionário atrasado. Todos os funcionários do município estão em dia. Então, se os funcionários estão em dia, é um aumento de lazer que a gente vai proporcionar. Então, aproveita essa oportunidade para convidar as pessoas que venham participar da grande festa que São Domingo vai proporcionar para a nossa população. E também, aproveitar essa oportunidade e desejar ao Bérez, ao Rússio César, a toda a comitiva que está lá. Que eu sei que os dois doidos que tem lá naquela, no bom sentido, naquela comitiva, é o Rússio César e ao Bérez. É como uma... E eles botam a vento onde não cabe. Mas vai lá brigar. Então, a gente está muito bem representado com eles lá em Brasília. Sei que o que eles puderam fazer, eles vão fazer. E na próxima, a gente vai estar com eles. E já que a gente falou da festa, a gente deixar aqui, se você permitir, divulgar quais serão as atrações. E por os dias, na sexta-feira, teremos a abertura com o Estibado do Forró, em seguida o show com a cantora Marcia Felipe.